E assim vamos, sequência com a programação aqui do Balanço Geral, você que estava assistindo ao Câmera Mais, convido para que fique conosco porque o Balanço Geral está no ar. Obrigado a você de Rolim de Moura, das cidades vizinhas, seja bem-vindo. O Balanço Geral de hoje tem muitas notícias para você. E você é o nosso convidado especial, tá certo? Hoje, 9 de setembro de 2015, é dia do médico veterinário e dia do administrador. E vamos para os destaques do programa de hoje. Hoje, maconha e cocaína é encontrado em presídio durante banho de sol no urso panda. Você vai ver daqui a pouco esta reportagem, tá certo? Câmara Municipal cria comissão processante para apurar denúncia de apropriação indébita por parte da Prefeitura de Rolim de Moura. Polícia Rodoviária Federal divulga balanço da Operação Independência em Rondônia. Você vai ver também, saldo de acidentes de trânsito durante o feriado prolongado, refletiu no número de atendimentos no Hospital João Paulo II. Recurso de R$ 500 mil para asfaltamento em Rolim de Moura é devolvido, acredite, por erro de projeto. E olha, eu vou te contar, o que está de gente comprando não é brinquedo. A movimentação no comércio de Rolim de Moura é muito grande. Ontem mesmo, parecia que fosse até véspera de Natal. Tanto movimento, parecia aquele movimento de final de ano. Hoje também não está sendo diferente. As pessoas realmente comprando, porque são muitas ofertas e mercadorias de qualidade com ótimos preços. Você confere também a previsão do tempo aqui no Balanço Geral. Como é que fica a previsão do tempo para hoje em Rolim de Moura e Alto Alegre dos Padecís? E parte de amanhã também. Confira então. A tarde desta quarta-feira em Rolim de Moura será de sol, alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Temperatura máxima de 39 graus. Para amanhã, quinta-feira, a previsão é de sol. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde. Temperatura mínima de 25 e máxima de 40 graus. Em Alto Alegre dos Padecís, a tarde de hoje será de sol com variação de nuvens. Temperatura máxima de 39 graus. Amanhã, a previsão é de sol, alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Temperatura mínima de 26 graus e máxima de 40 graus. Olha, e é o seguinte, você pode conferir no R7 muitas informações, nos sites locais. E é claro que aqui no Balanço Geral você fica ainda cada vez mais bem informado. Olha, você vai ver daqui a pouco que o Brasil tem cerca de 90 mil crianças de 10 e 14 anos casadas. É mole uma coisa dessa? Rapaz, olha, de 10 a 14 anos casadas. Crianças e outras que estão com seus 14, 15 anos, adolescentes de tudo. Você vai ficar por dentro desta informação aqui no Balanço Geral. Vai ver também que caminhão Mook, ele desengata, desce de marcha ré e atinge muro. E você vê outras informações também aqui no Balanço Geral. Inclusive, ontem mostramos aqui no programa que um homem foi encontrado por um pescador no rio Guaporé. Segundo as primeiras informações, o homem teria morrido afogado. Mas a história não foi bem contada, não. A polícia descobriu que foi homicídio. Daqui a pouco você vai ficar por dentro. Vamos falar com você também a respeito do Dia do Médico Veterinário, Dia do Administrador. Duas grandes profissões que realmente fazem a diferença para a nossa sociedade. E eu convido agora o Itamar, que tem um recado especial da Loja Romeira. O Itamar já está aqui no estúdio e vai falar conosco. Itamar, boa tarde, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Boa tarde a você que nos assiste. Segundo o dia da promoção, vem que está barato e você não pode deixar de participar dessa promoção. São muitos produtos com um preço muito baixo para você. Você vai encontrar toda a linha de imóveis na Romeira em 10, sem juros, no carnê, com entrada direto para 30 dias. E toda a linha de celulares e smartphones na Romeira também você vai comprar em 10, sem juros, nos cartões de crédito. Então, é a oportunidade que você estava esperando de fazer um excelente negócio com uma promoção fantástica, que é a promoção vem que está barato. Segundo dia hoje, tem também em promoção para você esse lindo televisor 43 polegadas. Olha que fantástico, Full HD para você, por apenas R$ 1.799 a vista ou em 12 de R$ 179,90. Tem também na promoção para você condicionador de ar 9000 BTUs, modelo Split, igual esse que você vê na sua tela agora. Por apenas R$ 999,00 a vista ou mensagem R$ 99,90. Para você renovar a mobília da sua cozinha, olha só que lindo. Esse kit é em aço, três portas, três gavetas. Fantástico, em aço para você, por apenas R$ 629,00 a vista ou mensagem R$ 62,90. Tem também na promoção o tablet, esse é 7 polegadas com Wi-Fi, por apenas R$ 249,00 a vista. E essa super batedeira, por apenas R$ 49,90, nessa super promoção vem que está barato. Uma linha fantástica e completa de portáteis para você, em um preço fantástico também. Toda linha de ventilação, ventiladores com o menor preço da cidade, 30, 40, 50 centímetros. O tamanho que você precisar na Romeira você vai encontrar com o menor preço da cidade. Linha de ar-condicionado na Romeira também está com preço reduzido, televisores também. Vem, enfim, tudo aquilo que você precisar nesses dias de promoção. E hoje já é o segundo dia da promoção. Vem que está barato na Romeira. Romeira, nossa família atende a sua no centro de Rolim de Moura. Valeu Itamar, obrigado pelas informações. E olha, é o seguinte, eu recebi a informação aqui do vereador Jairo Benete, que acaba de mandar aqui no número do nosso telefone do WhatsApp, que é o 845-23915. Neste telefone do Roda Pé da sua TV, você pode participar, mande também o seu recado. O vereador Jairo Benete está dizendo o seguinte, Almir, este ano os municípios não receberam nenhum centavo referente ao programa Dinheiro Direto na Escola. Essa situação preocupa os gestores municipais e tem sido acompanhada pela Confederação Nacional dos Municípios. Na realidade, eu quero dizer o seguinte, quanto a esta situação, é como o próprio vereador acabou de mencionar. Sem dúvida alguma, realmente preocupa e muito. Preocupa e muito. Por quê? Os municípios não recebendo este recurso, de que forma, com o próprio recurso, o município pode oferecer um trabalho na educação de melhor qualidade? Então, fica mais difícil ainda. É claro que o município tem que estar em conformidade com a lei, não pode estar pendente, nem nada. Então, toda esta situação, não é? Mas, esta é a realidade. Infelizmente, o município de Rolim de Moura, então, não recebendo este recurso para ajudar no desenvolvimento da educação. E agora vamos para a primeira reportagem do programa. Cocaína e maconha é encontrada em presídio durante banho de sol no Urso Panda. Quem tem as informações é o repórter Claudinei Sorce. Durante revista, em uma das celas do presídio Urso Panda, agentes encontraram dezenas de parangas de maconha e cocaína. Depois da descoberta, o apenado Anderson de Jesus Gomes assumiu ser o dono do entorpecente. Ao assumir a posse da droga, ele foi encaminhado à central de polícia, onde foi flagranteado por tráfico. Nós fazemos, toda vez que nós arranhamos o banho de sol deles, nós procuramos deixar as celas vazias e, aleatoriamente, nós escolhemos algumas celas para efetuar essa revista, porque não dá tempo para nós revistarmos todas as celas. E, numa dessas celas, nós tivemos o êxito em localizar esse entorpecente, que está escondido juntamente com três celulares. Após ser ouvido pelo delegado de plantão, Anderson de Jesus Gomes retornou ao presídio e, agora, vai responder por mais esse crime. Fazer o quê? O cidadão já está cumprindo pena. Ao invés de manter um bom comportamento para se livrar o mais rápido possível, voltar a aprontar de novo, ou seja, vai complicar mais a situação. Não é bem por aí que se deve fazer, mas, infelizmente, se o cidadão optou por esta alternativa, acabou levando a pior. E, assim, vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência, mais reportagens para você. Permaneça conosco, porque este é o Balanço Geral, feito para você. E, claro, contando sempre com a sua participação no 8452 3915. Daqui a pouco, temos uma reportagem a respeito da comissão municipal processante que os vereadores realizaram. Fique conosco. Daqui a pouco, você vê esta reportagem. E que bom que você está conosco aqui no Balanço Geral, 12 horas e 16 minutos. em nome de Voo Livre Agências de Viagens. Olha, e você pode continuar participando. Já tem várias pessoas mandando aí seus torpedos, mandando a sua mensagem pelo número 8452 3915. Daqui a pouco, eu vou atender a sua participação. Inclusive, eu quero mandar um abraço para o Nilson e a Dayran. Estão nos assistindo. Obrigado pela preferência. Você que, neste horário de almoço, acaba de chegar em casa, ligando a sua TV agora, como é bom contar com o carinho da sua audiência. Olha, eu vou falar agora um pouco com você a respeito do dia do administrador. Para, na sequência, você assistir a reportagem da comissão processante aqui de Rolim de Moura. Vou falar agora sobre o dia do administrador sobre esta profissão tão importante que é comemorada anualmente em 9 de setembro. A data é dedicada a homenagear o administrador, profissional responsável por gerenciar uma organização e possuir diversas áreas de atuação. O profissional de administração pode trabalhar em empresas familiares, administração hospitalar, gestão de pessoas, marketing, tecnologia da informação, consultoria, administração financeira, comércio internacional, professor de graduação, gestão estratégica e outras. Para exercer a profissão de administrador, o indivíduo deve concluir o curso de ensino superior em administração de empresas. O Dia Nacional do Administrador é celebrado hoje, por ser a data da assinatura da Lei nº 4.769, de 9 de setembro de 1965, que regulamentou a profissão de administrador no Brasil. Então, a você, administrador, meus parabéns, muito sucesso nesta profissão. Porque, realmente, a profissão de administrar não é fácil, não, viu? Requer muita competência, porque administrador tem uns montes. Agora, administrador que realmente tem eficiência e saiba fazer o trabalho, não é brinquedo. Como que é, diretor? Ó, o diretor está falando aqui o seguinte. Posso falar, diretor? O diretor está falando, olha, Almir, para administrar uma mulher não é fácil, não. Ô, gente, o que é isso? Diretor, na verdade, você não é casado, mas já está começando a administrar. Então, já tem alguém na área? Hã? Não tem ninguém na área? E por que você está falando que não é fácil? Ah, porque é um investimento muito... Boa, boa! Um investimento muito rápido. Boa, boa! Gostei dessa, diretor. Ó, você vai ter um cachê no final do mês, tá? É brincadeira, hein? Olha, vamos para a segunda reportagem do programa de hoje. A Câmara Municipal cria comissão processante para apurar denúncia de apropriação indébita por parte da Prefeitura. Quem tem essas informações é a repórter Alana Selhoste. Segurar um pouquinho? O que está acontecendo aí, diretor? Ah, agora está filé? Então, vamos lá. Roda a matéria. Durante a última sessão ordinária na Câmara Municipal, foi criada uma comissão processante para apurar uma denúncia feita pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Zona da Mata referente à apropriação indébita de recursos destinados ao pagamento de convênios. A informação é de que parte do dinheiro descontado da folha de pagamento dos servidores e que deveria ser repassado ao Sindicato para honrar os convênios, não está sendo feito há pelo menos quatro meses. Houve uma denúncia crime por parte do Sindicato Municipal. O SISESMAT entrou com uma denúncia crime de apropriação indébita. São dois convênios que o SISESMAT tem com o município. Um da saúde bucal, que o prefeito tem que repassar, e desde abril que não é feito repasse para o Sindicato desse convênio de saúde bucal. E o outro, que é o convênio comercial, que também está atrasado, parcelas de junho e julho e agora agosto, vencendo a partir do dia 10. Então, foi protocolado na Câmara, a Câmara fez a leitura, o plenário acatou a denúncia do Sindicato e instaurou outra comissão processante para apurar os fatos. O presidente do SISESMAT diz que a apropriação do recurso tem prejudicado o Sindicato e, consequentemente, os servidores. Olha, não só o Sindicato, mas também os servidores e todo o comércio do município de Rolim de Moura. Porque desconta da folha de pagamento dos trabalhadores e o Sindicato é repassador de pagamento desse desconto para as empresas e o município fica travando e não repassa. Inclusive, nós temos o convênio odontológico que há quatro meses o município não tem repassado. Inclusive, suspenso, sem atendimento odontológico ao trabalhador, em virtude dessa apropriação do município. O prefeito de Rolim de Moura, Luiz Admir Choque, explica que a necessidade do município é grande, mas que em breve a situação será normalizada. Nós estamos procurando regularizar o mais rápido possível. Por que eu quero dizer isso? Veja bem, só para a Rolim Preve, que era descontado do servidor e não pago, de janeiro para cá tinha quase 1 milhão e 400, 1 milhão e 360 mil reais, mais ou menos, que nós pagamos no final do mês de julho. Quer dizer, em julho nós acertamos contas que era de janeiro, que era de fevereiro, que era de março. Então, nós estamos regularizando isto. Mas, precisamos de mais um tempo, mais um mês, talvez dois. Eu pedi ao sindicato dos servidores que me desse o prazo até dezembro, que daí com mais prazo, com um pouco mais de tranquilidade, a gente normaliza tudo isto. Na verdade, quanto a esta situação, sabemos que traz uma série de problemas, porque, primeiro passo, o salário do servidor. E aí o servidor tem suas contas, tem seus negócios e aí acaba sendo prejudicado. Sabemos que o município passa por um processo de dificuldade financeira, a folha de pagamento que é alta, outras despesas. E até que tudo seja ajustado, realmente requer um determinado tempo. Sabemos da competência do prefeito, do nosso querido prefeito Luiz Ademir Choque, que realmente assumiu a prefeitura há pouco tempo, até ajustar tudo, colocar a casa em ordem, demora um determinado período. E é o seguinte, a situação em que o município vem enfrentando, não é de pouco tempo não, já de outras administrações. E agora está tudo sob o comando do prefeito. E até que ele realmente se adeque a esta situação, demora um bom tempo. Não é questão de dois, três meses, no mínimo, no mínimo um ano. Não adianta a população tanto comentar, às vezes apedrejar. A própria Câmara de Vereadores realmente deve dar um apoio, um suporte, para ajudar a passar por esta fase. Porque o prefeito, vemos nele, a competência, a força de vontade de trabalhar, de administrar, de fazer o melhor para a população. É óbvio que quanto a esta situação, o servidor tem todo o direito, sem sombra de dúvida. Jamais pode ser descontado e o servidor ficar no prejuízo. Mas agora são tantas outras coisas que o prefeito também tem que fazer com que a administração possa andar. Esta é a verdadeira realidade. E agora vamos ao Rolão Materiais para Construção, que o Odair, proprietário lá do Rolão, tem um recado especial. Confira. Olá pessoal, boa tarde. Falamos aqui do Rolão, acompanhando, vocês estão acompanhando a nossa promoção Liquida Rolim. Estamos aqui realmente para mostrar o que é um preço bom. Temos aqui grande promoção em porcelanato, promoção em pisos cerâmicos. Ou seja, você está com a ideia de trocar o piso da sua casa, o momento é agora. Principalmente você tem aquelas medidas pequenas. Ou seja, a gente colocou a promoção especial nos pontas de estoque. Temos ponta de estoque em valor de R$ 8,00, R$ 9,00, R$ 10,00, R$ 11,00. E se precisar de um porcelanato, temos porcelanato R$ 25,00, ponta de estoque. Se você tem uma metragem um pouco maior, quem sabe um porcelanato se cabe bem. R$ 29,00, está bom para você? R$ 29,90 o nosso porcelanato. Um porcelanato retificado, com qualidade, só para atender a sua casa. Sua casa merece esse porcelanato, com certeza. Pessoal, Liquida Rolim, um show de evento. E a gente está aqui para comprovar que esse evento vai ter sucesso não só nesse ano, mas nos outros anos também. Os nossos pisos, a gente conseguiu girar boa parte dos nossos pisos. Ou seja, aqueles pisos de sucesso, pisos bonitos, que a gente tinha uma quantidade legal, praticamente zerando o estoque. Amanhã a gente vai ter que estudar uma nova promoção para realmente ter um estoque. Não só falando de piso, mas a gente tem grandes novidades. A gente tem LEDs, Lúces na promoção. Lúces com promoção de até 30%, 40%. Você quer vir? Dá uma olhadinha. O produto realmente merece a sua atenção. A sua casa também merece esse produto, ok? Venha ver os nossos grandes modelos e variedade de lustre. A gente está com o tempo apertado. A gente sabe que o Liquida Rolim facilitou. Você que, de repente, trabalha até as 18, tem um dia corrido, o Liquida Rolim facilitou. Colocando o horário até as 20 horas. Então, você que não tem tempo até as 18, venha até as 20 e no sábado um horário especial para você também, até as 18 horas, ok? Então, dá uma passada lá e confira o que o Odaíra acabou de falar. E é o seguinte, como há pouco falei sobre o dia do administrador, somente o Fábio Jaguar mesmo, hein? Ele, parabéns aos administradores do grupo de WhatsApp. Ai, muito boa. Almir mandou um alô para os meus pais. A nega e os demais do Olímpico estão ligados. Mas está certo, então. Fábio Jaguar aí, um abraço aos administradores do WhatsApp. Boa essa, não é não? Olha, eu falei há pouco que o homem que foi encontrado morto no Rio Guaporé, em Pimenteiras, foi encontrado as primeiras notícias de que seria afogamento. Mas temos a informação do extra de Rondônia de que ele foi morto, assassinado. A polícia técnica confirmou que Cristiano Cabral de Oliveira, de 33 anos, servente de pedreiro e morador do município de Corumbiara, que estava no festival de praia em Pimenteiras do Oeste, encontrado morto no Rio Guaporé, na última segunda-feira, a 600 metros da pousada onde ele estava, não morreu afogado e sim foi assassinado. Segundo a perícia, o corpo da vítima via várias marcas de perfurações feitas com objeto pontiagudo. Cristiano teria entrado em confusão com seguranças do festival de praia e teria dito que estava com vergonha e iria embora. Por isso, nadaria até ao outro lado do rio, ou seja, do lado boliviano. Fato contado por pessoas que estavam em sua companhia. Sobre os braços arrancados, segundo a perícia, provavelmente foram animais selvagens. Com a confirmação do homicídio, o setor de investigação da Polícia Civil passa a investigar o caso para chegar ao autor ou autores do crime. Agora é o seguinte, é óbvio que as investigações já tiveram início, mas como eu comentei ontem, segundo estava no site, um irmão dele disse que estava no momento e pediu para ele não atravessar o rio, mesmo assim ele não atendeu juntamente com outros colegas do irmão dele. E agora, como é que fica a situação? Se de fato passaram esta versão para a polícia em primeira mão, agora já é uma outra situação. O caso deve ser desvendado com certeza em poucos dias. Vamos para a reportagem em que a Polícia Rodoviária Federal divulga balanço da Operação Independência em Rondônia. A Meire Santos traz as informações para você. Feriado prolongado para a Polícia Rodoviária Federal significa mais agentes em campo e reforço na fiscalização. Quanto mais folga no calendário, mais veículos circulando e condutores apressados para aproveitar cada minuto. O resultado dessa pressa, na maioria das vezes, é o aumento do número de acidentes. Um deles aconteceu na RO-010, em Novo Horizonte. Uma motorista tentou realizar uma ultrapassagem e acabou causando um acidente envolvendo 10 pessoas e que por pouco não acaba em tragédia. Num dos veículos estava uma idosa, de 78 anos, que teve o braço fraturado. Os demais tiveram várias escoriações. Já em Candeias do Jamari, uma mulher morreu atropelada ao cruzar a rodovia para tentar salvar a filha. O veículo seguia em alta velocidade e não conseguiu frear a tempo. Os números se somam a outros 19 acidentes registrados pela PRF durante a Operação Independência, que mesmo com duas mortes, comemorou o resultado que, comparado a 2014, teve uma redução de cerca de 50%. Se nós compararmos os dados desse ano com igual período do ano passado, ou seja, sexta, sábado e domingo, nós tivemos uma redução da metade, pela metade, de número de mortos, também pela metade de feridos e praticamente pela metade, a redução do número de acidentes. Então é um número extremamente importante. Além dos acidentes, outras infrações que chamam a atenção da PRF são o excesso de velocidade e as ultrapassagens indevidas. Mesmo com fiscalização eletrônica, sinalização e altas multas, muitos condutores ainda insistem em acelerar nas rodovias. Nós fizemos nesses quatro dias mais de duas mil autuações, das quais mais de mil foram por excesso de velocidade. E outra conduta muito perigosa é a ultrapassagem devida. Nós flagramos mais de 130 ultrapassagens indevidas. Para aqueles condutores que tentam recorrer das multas recebidas, em trechos onde não existe sinalização ou onde ela é insuficiente, a PRF esclarece que o artigo 61 do Código Brasileiro de Trânsito é claro. É 110 para automóveis e caminhonetas e motocicletas, 90 para ônibus e micro-ônibus e 80 para os demais. No balanço divulgado pela PRF foram 1.087 infrações por excesso de velocidade, outras 967 por pequenas infrações como falta de itens de segurança e além dos 21 acidentes com duas mortes nos últimos quatro dias. É um número grande em relação ao que foi apresentado na reportagem quanto à imprudência no trânsito e infelizmente é o principal fator. Tem outros, mas a questão da imprudência, o excesso de velocidade, determinadas ultrapassagens em locais indevidos. Prova disso, eu presenciei anteontem, indo para Novo Horizonte, a registro de uma reportagem lá de um capotamento, estávamos sentindo a Novo Horizonte em uma subida, um cidadão em uma motocicleta potente, possivelmente 600 cilindradas ou mais, eu e três carros atrás e no sentido oposto, quatro carros e uma motocicleta. E o cidadão teve a capacidade de fazer uma ultrapassagem em uma subida, 100% proibido e passou, meu amigo, ali entre os carros, ali espremidinho, por pouco ele teria colidido em nosso carro. Agora faça uma ideia, está uma motocicleta potente, ah, corre muito, para que isso? Se ele chega a colidir no carro em que eu estava, ele não teria levado a pior? E além disso, poderia morrer, se machucar, ficar em uma cadeira de rodas e as consequências que também traria para outros motoristas, no caso eu, que receberia o impacto. Então, ao dirigir, tenha responsabilidade, prudência, não faça ultrapassagem em locais proibidos, meu amigo. Você está pondo a sua vida e do outro em risco. Não faça ultrapassagem em locais proibidos, não exceda a velocidade, está certo? Sempre com os faróis acesos, de dia, porque é dia, agora é lei, você tem que andar com os faróis acesos. E assim são vários outros fatores, está certo? Então, são precauções que, na verdade, cabem a cada um dos condutores, cabe a você que está ao volante. Agora vamos para um rápido intervalo comercial e, na sequência, mais reportagens para você. Fique conosco, já voltamos. Doze horas e trinta e nove minutos, o pau está quebrando, porque o Balanço Geral, meu amigo, coloca no toco. É? Não é brinquedo, não. O Balanço Geral deixa você muito bem informado onde quer que você esteja. Aqui em Rolim de Moura, nas cidades vizinhas, nos distritos, o Balanço Geral fazendo a diferença por meio da SIC TV, a nova cara da sua TV. E você pode continuar participando. 8452 3915, você participa. E, à medida do possível, vamos atendendo o seu pedido. Inclusive, tem muitas pessoas participando. Tem até um cachorro aqui que desapareceu e chegou em uma residência. E o proprietário da residência prendeu o cachorrinho. Daqui a pouco, vamos mostrar este cachorro. Ah, esse diretor hoje está abusado, não está, não? Meu Deus do céu. Eu vou te falar. O diretor está dizendo o seguinte. Achou que tinha um cachorro participando aqui do WhatsApp. Não é brinquedo, não. Tem que suportar cada coisa aqui no Balanço Geral, que só eu mesmo, viu? E eu não posso achar ruim, porque são vários. Se eu achar ruim, eu vou apanhar até dizer chega. Então, tem que ficar quietinho, não é não? Olha, vamos falar um pouco a respeito do Dia do Médico Veterinário, a respeito desta profissão tão importante? Dia do Médico Veterinário, ou simplesmente Dia do Veterinário, é comemorado em 9 de setembro. A data celebra os profissionais responsáveis por cuidar da saúde dos nossos animais de estimação e até mesmo de alguns bichos selvagens, como leões e onças. Os veterinários também ajudam a diminuir a propagação de doenças transmitidas por animais para os seres humanos. E em outras palavras, além da saúde dos animais, o médico veterinário também cuida da saúde da população humana. Claro, a partir do momento que está cuidando dos animais. A origem do Dia do Veterinário. O Dia do Veterinário é comemorado em 9 de setembro, porque foi exatamente nesta data, em 1933, que o presidente do Brasil, Getúlio Vargas, assinava o Decreto-Lei nº 23.133, que regulariza a profissão e o ensino da medicina veterinária no país. Então, a todos os veterinários, o meu abraço, obrigado por estar nos assistindo. Tem o Dr. Rafael Godói, o médico veterinário Chico Melo, dentre tantos outros profissionais aqui de Rolim de Moura e de toda a região. Exato, bem lembrado, Rodrigo. Um abraço ao nosso colega de trabalho, o Ax, que está fazendo veterinária, medicina veterinária. Em breve, ele que estará atuando na área de médico veterinário aqui em Rolim de Moura. O Ax, muito sucesso para você nesta empreitada, que realmente seus estudos sejam maravilhosos e que você seja um grande profissional e que venha nos ajudar, tá certo? Sucesso para você. Vamos para mais uma reportagem. Reportagem mesmo, né, produção? Pode ser? Então tá, beleza. Saldo de acidentes de trânsito durante o feriado prolongado refletiu no número de atendimentos no Hospital João Paulo II. Quem tem as informações é Renata Becária. Mais uma vez, os acidentes de trânsito, principalmente envolvendo motos, representaram uma grande parcela de atendimentos no pronto-socorro João Paulo II durante um feriado prolongado. Até amanhã de terça-feira, foram contabilizadas 423 entradas, sendo 76 vítimas de acidentes de trânsito, 80% motociclistas. Três pessoas morreram vítima de acidente e uma por arma de fogo. Foram registrados ainda 4 ferimentos por arma branca, 8 por arma de fogo, 2 agressões físicas, 16 acidentes de trabalho e 32 quedas. Fácil não, hein? Olha, é o seguinte, agora vamos ao centro da cidade, lá na loja Umo Arama, que a Josi tem um recado bacana. Confira. Boa tarde, Almir. Estamos aqui diretamente das lojas do Umo Arama para estar trazendo as grandes novidades para vocês, clientes. Acabaram de chegar lindas novidades em blusas, em jeans e moda feminina, com ótimos descontos. Blusa de R$ 33,00 por R$ 29,90, lindas blusas também de R$ 29,90 por R$ 20,00, e lindas calças jeans masculinas e femininas, de R$ 59,90 por R$ 49,90, e de R$ 49,90 por R$ 39,90. Isso é só mesmo aqui nas lojas do Umo Arama. E lindos tênis também, tanto masculino e feminino, com os preços acessíveis para você. E se contar ainda que estamos participando do Liquida Rolim, você que ainda não participou, dê uma passadinha aqui nas lojas para estar conferindo as grandes novidades que estamos apresentando para você, cliente. O telefone é 34424154. Certo? Umo Arama. Olha, eu falei no início do programa que o Brasil tem cerca de 90 mil crianças de 10 a 14 anos casadas. No Pará e no Maranhão, o fenômeno do casamento infanto-juvenil é mais comum. Lá, a galera costuma se apressar um pouco mais. Olha, imagine que sua filha vai se casar. Engravidou do primeiro namorado, um rapaz mais velho que ela conheceu na vizinhança. Vai deixar de estudar por causa da gravidez e do marido. O jovem casal vai morar na casa dos pais. No entanto, ela só tem 12 anos. E daí, você concorda? De acordo com o Censo 2010, pelo menos 88 mil meninos e meninas com idades de 10 a 14 anos estavam casados em todo o Brasil. Na faixa etária, de 15 a 17 anos, são de 567 mil. Agora relacionado a isso, pobreza e abusos estimulam casamentos infantis no Brasil. Infelizmente, esta é a realidade. A partir dos dados do Censo, a equipe de pesquisadores, financiada pela Fundação Ford, com o apoio da Plã Internacional e da Universidade Federal do Pará, foi ao Pará e ao Maranhão, estados onde o fenômeno do casamento infanto-juvenil é mais comum e mergulhou no universo das adolescentes que tão cedo têm que se transformar em adultas. Numa pesquisa qualitativa, foram entrevistadas 60 pessoas, entre garotas de 12 a 18 anos, seus maridos, todos com uma média de 20 anos de idade, seus parentes e funcionários de rede da proteção à infância e adolescência do Brasil. A idade média, claro, dos jovens entrevistados foi de 15 anos e os seus maridos, claro, sempre mais velhos. Agora fica a pergunta e eu quero a sua participação. E daí? A sua filha, com apenas 12 anos, 13 anos, 14 anos, adolescente, você concorda que ela se case tão nova e acima de tudo, o principal, sem uma estrutura financeira, tem 13 anos, se casa com um jovem de 20, de 18, 19 anos e vai morar dentro da sua própria casa. Qual é a sua opinião? Dê a sua sugestão. 8, 4, 5, 2, 39, 15. Participe do Balanço Geral. Dê a sua opinião. Eu quero conversar com você e daqui a pouco dar aí a resposta aos nossos telespectadores. Você é a favor ou contra a este casamento tão precoce? Participe do Balanço Geral. É feito para você. E claro, você sempre nos ajudando. E vamos para mais uma reportagem da produção. Pode ser? Correto? Então tá beleza. Vamos então para mais uma reportagem aqui no Balanço Geral, porque, na verdade, chamar os comerciais agora não. Dá um tempo aí, rapaz. Esse programa está demais. Rapaz, como que é? Ah, tá beleza então. Olha, é o seguinte. Nosso produtor está dizendo que o programa está demais. Tem gente dizendo ali, chamando eu de galinha de Angola. Ô, o que é isso, meu amigo? Galinha de Angola? Por que galinha de Angola? É brincadeira. Cada coisa que eu não entendo, hein? É tão maluco. Ah, meu Deus do céu. Galinha de Angola. O que tem a ver? Balanço Geral, apresentador Almir Sates com galinha de Angola. Me explica. Ah, não. Não entendi essa daqui, meu amigo. Será que é porque ontem eu estava com uma camisa cheia de bolinhas, hoje de novo? Ah, brincadeira. Ela está cheia de bolinhas, mas chamar eu de galinha de Angola? Meu Deus do céu. Não, não. Vamos para a reportagem. Chega, chega. Vamos para a reportagem, porque essa é demais. Galinha de Angola e ainda cão uivando aí. Não é nem o cão, acho que é o lobo, não é isso? Meu Deus do céu. Vamos para a reportagem. Sindicato dos Agentes Penitenciários de Rondônia denuncia precariedade, superlotação e pouco efetivo que coloca em risco a segurança dos presídios do Estado. A Helene Santo tem estas informações que você confere agora. Nós estamos com a unidade com 640 presos, com nove agentes por plantão, sem munição não letal. Nosso armamento está vencido, está sucateado. Nossas viaturas estão sucateadas. Essas são algumas das denúncias feitas pelo presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários de Rondônia, Anderson Pereira. Segundo ele, o motim no último fim de semana envolvendo agentes e presos podia ter terminado de forma mais trágica. A colônia penal tem presos de alta, baixa periculosidade. Então, nós estamos com a unidade com 640 presos, com nove agentes por plantão, sem munição não letal. Isso a gente já noticiou, já denunciamos ao Ministério Público, ao Tribunal de Justiça, aos organismos federais que também fiscalizam a execução penal em Rondônia, para que se tome providência. Para não acontecer coisa pior, porque a coisa é pior, vamos dizer que já aconteceu, porque um preso morreu. Quem vai pagar essa conta? Ele estava ali para pagar a pena dele e perdeu a vida dele. Sobre a conduta dos agentes penitenciários envolvidos no episódio, o presidente do sindicato diz que tudo deve ser apurado. Ele agiu em detenimento da própria vida dele e dos colegas que estavam ali. 640 presos para nove agentes é desproporcional. Agora o sindicato quer que apure ah, houve excesso? Houve excesso? A gente quer que apure, a gente quer que mostre com transparência. Nós temos vídeo de alguns colegas que filmaram que esse excesso, o excesso que dizem que houve, não foi excesso. A falta de equipamento, de segurança e estrutura para trabalhar é outro problema relatado pela categoria. A última compra de armamento e munição para a Secretaria de Justiça foi em 2005. Isso é uma vergonha. Nosso armamento está vencido, está sucateado. Nossas viaturas estão sucateadas. Os coletes também, todos vencidos. Nossas algemas não têm quantidade suficiente, as que têm já estão quebradas. Exemplo foi a situação, porque se a gente tivesse uma algema na hora lá, tinha algemado o preso, tinha colocado na viatura e não tinha acontecido tudo isso, tinha evitado uma crise até pior. Representantes do sindicato já protocolaram em Brasília um pedido de intervenção federal nos presídios. A gente esteve em Brasília recentemente, protocolamos um pedido de celeridade no processo de intervenção federal que o Estado de Rondônia responde no STF, porque a situação vem se complicando cada vez mais. Tivemos uma reunião no Tribunal de Justiça de Rondônia onde nós mostramos que o sistema penitenciário precisa ser dado prioridade, as coisas precisam acontecer urgente, porque nós lidamos com vidas. Olha, é uma situação delicadíssima. E a precariedade não é observada somente nos presídios, não. A questão da segurança pública é no contexto geral. Falta efetivo para oferecer uma segurança de qualidade à sociedade na polícia militar, na polícia civil, enfim, é complicado mesmo a situação, porque o que você acabou de ouvir aí em relação ao representante dos agentes penitenciários do Estado de Rondônia, determinadas coisas é uma vergonha mesmo. Ele mencionou que armamento, munições, foram adquiridas em 2005. alguns armamentos, no caso, coletes, viaturas, como é difícil. E aí, um número muito grande de presidiários e o efetivo de servidores tão pequenininho, tão reduzido. Como pode oferecer uma segurança de qualidade para a sociedade? Então, é preciso que o poder público se atente a esta situação, busque alternativas para oferecer uma segurança de qualidade. Infelizmente, esta é a dura realidade, mas não é somente aqui no Estado de Rondônia, não. Em todo o Brasil, sempre tem uma defasagem. Essa é a realidade. Infelizmente, visto que há necessidade de contratação de servidores, abertura de novos concursos, porque ao longo do tempo, muitos servidores se aposentam. E daí? A quantidade que se aposenta, será que novos contratados vão repor esta vaga? Dificilmente, não é? Então, essa é uma situação a ser tratada com muito carinho, com muita atenção. Vamos para o intervalo comercial. Na sequência, vamos mostrar mais reportagens para você. Permaneça conosco, Balanço Geral, e você conosco também. Abertura Olha aí, é o seguinte, você viu ontem no programa do Gugu, a nossa entrevistada, a respeito da virgindade dela, que foi leiloada, aquela coisa toda, e a brasileira que leiloou a virgindade revela que ainda continua virgem. Hã? Você acredita? 12 horas e 59 minutos. Eu acho que pode ir mesmo, eu não sei, não sei. Olha o seguinte, aqui no R7... Você não tem a nossa becheira não que você faz não, hein? Aqui no R7, você confere muitas notícias, inclusive, aqui acabei de mencionar, que a brasileira diz que ainda continua virgem. Mulher com mania de guardar celular no sutiã desenvolve câncer terminal. Que coisa, hein? E é óbvio que realmente o celular, ele pode passar aí para pessoas determinadas irradiações. Então, não se deve fazer isso. E aqui também temos outras participações, muitas pessoas participando a respeito da pergunta que eu fiz em relação ao casamento tão precoce. Continue participando, dê a sua opinião, aqui por meio do 8452-3915. Se você tem uma filha de 12 a 14 anos, você concorda que ela se case tão jovem, tão criança, adolescente, com um rapaz de 20, 21 anos e ainda vem a morar dentro da sua própria casa? Tem muitas pessoas comentando aqui. Aqui diz o seguinte, a Rosana diz o seguinte, Tenho três filhos, um menino e duas meninas. Não concordo. Almir, passo mal só em imaginar que elas queiram se casar na adolescência. Vou orientá-las muito para que não façam isso. Parabéns a você, Rosana. Realmente, os pais devem conversar com os filhos. Sabemos que o corre-corre, às vezes, separa, distancia um pouco os pais dos filhos, porque acontece do pai sair cedo e quando vem almoçar o filho já está para a escola, quando chega do trabalho já no início da noite o filho já está dormindo ou às vezes estuda à noite e assim vai e o corre-corre acaba separando um pouco. Mas é importante que os pais conversem com os filhos. Aqui temos também outra pessoa participando, não colocou o nome. Não concordo. Vê se pode esse trem, menina de 15 anos casando. meu Deus, aonde está a mãe destas crianças? Vamos ver o que está acontecendo. É o que eu acabei de falar. Muitos pais não conversam, não dialogam com os filhos. Outros acabam não tendo tempo, mas é necessário que os pais tirem este tempo, deixar um pouco determinados vícios. A danada da novela é um problema gravíssimo, tá? Tem gente que eu vou te falar, chega à noite, fica até atrás, até na janta por causa da miséria da novela. novela é bom, mas tem que ter determinado controle, tá certo? Jamais concordo, meu camarada, mulher se casar tão nova, não pode, tem que assumir uma responsabilidade com competência, não colocou o nome aqui, e várias outras pessoas participando. Continue participando, dê a sua opinião aqui. você concorda que sua filha com 12 ou 14 anos, 13 anos, se case com um rapaz mais velho que ela? É o que eu comentei. Tão precoce um casamento assim, e acima de tudo, na maioria das vezes, sem estabilidade financeira. Porque eu vou te contar, a questão da estabilidade financeira também contribui muito para o bom relacionamento. É um contexto geral a questão do relacionamento, do entendimento. A vida é a dois. Mas a questão financeira também contribui, meu amigo. Porque quando você está passando a dificuldade numa pindaíba desgramada, falta o arroz, falta o leite, falta o feijão, falta o gás, e aí, rapaz do céu, não é brinquedo não, hein? Vamos para mais uma reportagem aqui no programa Balanço Geral. Liquida Rolim movimenta o comércio Rolim Mourense e a promoção segue até ao dia 13. Confira com Alana Selhorte. Com a economia desaquecida e vendas em queda, atrair a atenção do consumidor está cada vez mais difícil. Pensando nisso, a Associação Empresarial de Rolim de Mouro em parceria com o SEBRAE está realizando a promoção Liquida Rolim que segue até o próximo dia 13. No primeiro dia de promoção o comércio rolimourense ficou movimentado e muita gente aproveitou os descontos para economizar. E o que a senhora veio em busca hoje? O que a senhora mais está precisando? O que a senhora veio realmente ver os preços? Vestido e sapato. E aí realmente aproveita essa época do ano onde tem a Feira da Cilme para economizar. É, para economizar. Além de roupas e calçados materiais para construção e outros segmentos do comércio também estão participando e oferecendo descontos de até 70%. Ao todo 59 empresas estão participando da primeira edição do Liquida Rolim. O principal objetivo é fomentar as vendas e renovar os estoques. É fomentar a nossa economia nosso comércio por essa condição do empresário estar fazendo um movimento maior agora para comprar também mais no final do ano para o consumidor também possa comprar mais barato. Esse é o momento que vai beneficiar tanto o empresário quanto o consumidor. Para os comerciantes uma grande oportunidade. O Falcão há alguns anos já não participava mais da liquidação da Cilme mas este ano retornou com o formato do Liquida Rolim e para a gente também é uma oportunidade de participar com as demais lojas da região que é um modelo diferenciado e que favorece também a nossa região a nossa cidade fomentando o comércio local. Olha foi muito bom a associação ter feito nas lojas e o importante é que você vai aqueles estoques mais antigos você vai vender tudo é dinheiro girando então é mercadoria girando tira as mais antigas para entrar as novas então é um sucesso está sendo um sucesso muito movimento. Durante os dias de promoção o horário de funcionamento das lojas participantes se estenderá até as 8 horas da noite. É um grande movimento a cidade tem durante todos estes dias lojas lotadas vendendo bastante é o resultado desta super promoção inclusive eu convido você agora para observar aqui neste boletim Liquida Rolim algumas empresas parceiras aqui da SICDV que estão participando da promoção Liquida Rolim Aproveite o Liquida Rolim para adquirir a sua moto adquira uma Honda na Canopus Motos que tem ofertas imperdíveis Pop 100 de 6.050 por 4.990 B125 ES de 9.280 por 7.299 e Fan 150 ESDI de 8.800 por 7.499 Alô você do bairro Jardim Tropical e região Liquida Rolim e Economia é no mercado Fortaleza confira algumas ofertas mistura para bolo apte 400 gramas 2.39 gelatina apte 35 gramas 60 centavos e atenção para esta promoção garrafa térmica soprano 650 ml ou de 1 litro apenas 11.99 A Só Colchões preparou um panfleto cheio de ofertas Cama Box Mônaco Queen de 2.643 por 1.599 Cama Box Ouro Preto Queen de 3.010 por 1.899 e travesseiros a partir de 12 reais preço à vista ou em 10 vezes nos cartões Visa e Master Só Colchões Construir ou reformar você já sabe é com Rolão Materiais para Construção e no Liquida Rolim tem promoção imperdível em conjuntos sanitários lâmpadas econômicas fechaduras duchas porcelanato e muito mais então corra agora para Rolão Materiais para Construção Viu só quantas empresas participando parceiras aqui da SIC TV então cabe a você dar uma passada nestas empresas e conferir quais são as mercadorias e as ofertas que estão em cartaz tá certo? olha muitas pessoas continuam participando a respeito da nossa enquete de hoje e eu vou ler mais uma aqui a Lourdes olha ela diz que bagaça é essa hein meu Jesus tem galinha aqui no estúdio? ah não gente não tem nem como falar Lourdes dá um tempinho aí Lourdes que eu vou falar uma coisa estão apelando sai daqui bicho estão me chamando novamente de galinha de angola qual foi o doido que mandou um zap para você aí no Twitter? hã? vai aí tá vendo? só porque a minha camisa está cheia de bolinhas galinha de angola nada a ver nem assim galinha de angola canta rapaz tá pirado olha esse telespectador tá pirado vou te contar galinha de angola viu? ela canta diferente não é bem o cantar dela não significa a forma como estou não eu estou forte saudável é a galinha de angola canta tô fraco tô fraco eu tô é forte eu tô é faceiro ó tô mais faceiro do que mosquito em tampa de chave ai ai não é seu amor rapaz e o pior que não é verdade olha só eu vou te ver aqui rapaz do céu olha só agora eu agora eu vou ter que concordar hein eu não eu não estava concordando rapaz eu não estava ó qual foi o teu tá fraco tá fraco tá fraco tá fraco tá fraco tá fraco então foi o teu telespectador que mandou essa ó vou pedir para o nosso cinegrafista eu vou para esta câmera aqui e o nosso cinegrafista Michael vai dar um zoom na minha camisa pra ver ó ó como é que realmente agora eu tive que concordar infelizmente eu estava achando eu tive que concordar ó aqui ó agora vamos abrindo e vamos mostrar a tela como é que está a situação ó aí ó poxa vida hein não é que realmente agora ó telespectador realmente está parecendo uma galinha de angola mesmo hein vou ganhar o prêmio do dia deixa eu ir para o meu lugar falar aqui a nota porque essa foi demais essa foi fora de sério olha a Lourdes diz o seguinte tem uma irmã ela é casada há 18 anos e se casou com 14 anos e é muito feliz profissionalmente e no relacionamento e tem 3 lindos filhos parabéns pra você então que maravilha ó casou tão jovem 14 anos um relacionamento que sem dúvida alguma abençoado muito sucesso pra você só não falou aqui o nome né mas tá certo beleza sucesso continue participando 84523915 moral da história você concorda que o seu filho ou a sua filha se casem tão jovens especialmente a menina na adolescência 13 anos 14 anos são vários fatores acaba parando de estudar por causa do casamento às vezes por causa do marido que na maioria das vezes quando o camarada tem seus 20 20 e poucos anos casa com uma menininha nova acaba não aceitando que ela trabalhe ou que ela estude e aí são vários os fatores tá certo olha eu vou falar agora o seguinte tem uma notícia aqui que homem é preso em flagrante pela polícia militar após ter agredido esposa e encontrado em posse dele várias munições ontem a central de operações da polícia militar recebeu várias ligações anônimas via 190 informando que em uma residência na Travessa Topaz e o bairro Jardim dos Lagos havia uma mulher desesperada pedindo socorro de imediato uma guarnição de rádio patrulha foi enviada ao local para averiguar a situação na residência os policiais se depararam com uma mulher a qual estava bastante ensanguentada ao ser questionada a mulher relatou aos policiais que estava junto com seu marido e em determinado momento iniciaram uma calorosa discussão logo depois a mulher saiu de casa ao retornar foi agredida por seu marido com socos e ainda desferiu ele desferiu um golpe com uma tábua de cortar carne em sua cabeça causando um ferimento no momento em que também era questionado Marciano Penha Cardoso tentou se desvencilhar de uma embalagem de remédios a qual continha 18 munições intactas de calibre 22 os militares ainda receberam a informação de que Marciano possui uma arma porém não foi encontrada e ele disse que estava no conserto diante dos fatos Marciano Penha Cardoso recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de polícia civil e autuado em flagrante delito veja só que coincidência Marciano Penha Cardoso vai responder o que? Maria da Penha é meu amigo Maria da Penha e posse ilegal de munições é rapaz confusão discussão não adianta acabou dando em que? em caso de polícia olha nós vamos para mais um intervalo é jogo rápido fique conosco e temos mais informações para você você vai ver que 500 mil reais aqui de Rolim de Moura foram devolvidos por motivo de erro de projeto ou seja mais asfalto que seria feito em Rolim de Moura dá uma testadinha para mim daqui a pouquinho aguarde é o balanço que bagaça é essa aí eu vou te falar Jesus não 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 gente do céu essa produção essa produção não tem o que fazer não olha o que que me apronta gente estou fraco não estou forte estou forte não almocei ainda não mas eu estou a 100% ô diretor me diz uma coisa que ousadia é essa não chego olha aí não chego o que acabamos de mostrar ainda pega ai meu Deus do céu é para acabar não é não agora ô amigo telespectador me ajude nessa o que que eu devo fazer ai meu Deus agora não é mais camisa que eu estou usando não é a plumagem aí é pluma é minha jaqueta de pluma olha as pernas do apresentador aí ó não não tenho essa produção não tenho o que inventar não vocês não tem o que fazer não no intervalo não tem outra coisa mais importante para fazer não não fica fazendo montagem aí a sacaneão do apresentador fale não não para com isso tem mais aí não para com isso chega chega não chega pela madrugada é uma homenagem a nossa presidente da república é tem tem então uma homenagem a ela ah em fotos ah é e você vai mostrar vai mostrar então mostra só a Dilma aí vai lá coloca a Dilma na tela aí ah está tentando colocar a Dilma na tela ah então vai lá gente do céu que que é isso que bagaço que desmantelo de Deus do céu que que é isso diretor meu Deus Angola 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 galinha de Angola vocês não prestam nenhum sítio do céu eu não sei não eu estou achando que tem que tem neguinho aí no suíter é o diretor é o nosso DJ eu acho que no final do programa não vai nem direto para casa almoçar não eu acho que vai lá para uma salinha que tem uma platinha assim escrito RH eu não sei não se cuida não é não adianta ficar com medo não já foi o programa é ao vivo é o programa é ao vivo olha você vai ver daqui a pouco que caminhão muque derruba parte de muro em residência no bairro Jardim Tropical porque agora vamos conferir a reportagem de recurso de 500 mil reais para asfaltamento em Rolim de Moura que é devolvido por motivo de erro de projeto veja então foi votado durante sessão extraordinária na Câmara Municipal de Rolim de Moura a devolução de um recurso no valor de 567 mil reais destinado ao asfaltamento urbano oriundo de emenda parlamentar do deputado federal Newton Capixaba a matéria foi aprovada com 8 votos favoráveis e 2 contras Rolim de Moura tem pelo menos 50% de ruas e avenidas sem pavimentação asfáltica e o recurso serviria para suprir parte dessa necessidade mais de 567 mil reais era recurso de pavimentação asfáltica de emenda de deputado federal e sendo devolvida isso nos entristece as comissões deliberaram hoje pela manhã pedindo pedindo que fosse aberto um processo administrativo e que seja apurado da onde que é a culpa quem que é o culpado porque houve falhas foi tentado licitar 5 vezes deu deserto nenhuma empresa concorreu isso nos preocupa que nós temos mais uma matéria de devolução de 938 mil reais também nesse sentido que era pavimentação asfáltica o vereador Sérgio se que sabe votou contra a devolução como forma de protesto contra o executivo municipal eu sempre tenho cobrado das administrações aqui na câmara que faça o plano de meta o plano de meta é lá em Brasília é procurar senadores procurar deputados e para que eles façam o plano de meta para que não devolva os recursos e isso tem acontecido não só na administração do Luizão e várias administrações do município tem acontecido então eu votei contra e todas as matérias todas as matérias que vir na câmara de devolução de recursos eu voto contra porque é difícil para arrumar o recurso e quando arrumo ainda perder todas as licitações abertas pela prefeitura para a contratação de uma empresa que realizaria o serviço deram desertas segundo o vice-presidente do observatório social faltou o gestão do ex-prefeito César Cassol com bastante tristeza a gente vê a situação do país como está e essa dificuldade com o dinheiro o governo federal alegando que não tem dinheiro e quando você tem uma emenda de 500 mil reais que era para construção de asfalto em nosso município o dinheiro é devolvido evidente que é um dinheiro lá de 2013 é preciso que a gente diga responsabilidade do prefeito César Cassol e do vice-prefeito Luizão do Trento aquela época à frente da prefeitura ali os dois e que o recurso está sendo devolvido mais uma vez uma pena também que não possa ser responsabilizado também os gestores por uma situação como essa o prefeito Luiz Amunir Choque explica o que aconteceu para que o recurso tivesse que ser devolvido o que aconteceu o projeto foi mal concebido ele foi mal feito foi feito errado e na tentativa de licitação não houve ninguém nenhuma empresa se habilitou para fazer esse asfalto uma obra que você vai gastar 550 mil para fazer ela e dá 5 anos de garantia e vai receber 500 mil reais por ela ninguém vai pegar essa obra então uma obra inviável da maneira que foi feito o projeto até a Câmara Municipal nos solicitou que fosse apurado os fatos e ver o porquê que foi feito errado se foi a empresa de projetos se foi algum engenheiro quem foi que errou nesse projeto para que a prefeitura dê uma explicação à Câmara e nós vamos explicar a Câmara e a sociedade então tem uma equipe trabalhando para apurar os fatos e ver o que aconteceu onde foi que ocorreu o erro e o porquê que estamos devolvendo o dinheiro mas a princípio eu já posso dizer é concepção do projeto projeto feito errado é meu amigo mais um detalhe o que você acabou de ouvir o prefeito falando moral infelizmente o recurso já foi devolvido de que adianta agora buscar saber quem fez este projeto e por que está errado por que que não averiguou esta situação com antecedência para a população ser beneficiada infelizmente é óbvio que agora quem vai ter que correr atrás trabalhar novos projetos é o atual prefeito 567 mil reais o prefeito disse na entrevista que a maioria das empresas não acata porque não quer pegar esta empreiteira esta empreitada porque é um baixo valor não é baixo valor não é muito dinheiro sim o motivo é que infelizmente uma obra que poderia ser feita com 500 mil reais se torna pouca se torna pouca coisa por que se 500 mil reais dá de fazer muita coisa no poder público se gasta 100 mil reais sai por 500 600 aí realmente fica difícil a situação é lamentável que o município perde este valor poderia ser mais alguns quilômetros de asfalto porque Rolim de Moura o que tem de ruas de chão é o amigo são muitos e muitos quilômetros mas perdeu este recurso agora trabalhar novos projetos e eu agora vou ao centro da cidade sabe com quem com o Gildo lá da farmácia São Paulo que traz um recado para você boa tarde ao mim boa tarde a todos os telespectadores de Rolim de Moura e cidades circunvizinhas mais uma vez estamos diretamente da farmácia São Paulo avisando a todos nossos clientes e amigos que a farmácia São Paulo agora pertence a Rede Max a rede farmácia popular mais barata do Brasil e se já era bom comprar na farmácia São Paulo agora ficou melhor ainda a farmácia São Paulo esta semana está participando do Liquida Rolim venha participar temos vários produtos com preços imbatíveis temos o Cimegrip o Antigripal de ação múltipla por exemplo de R$ 14,80 por R$ 4,99 a cartinha com 20 cápsulas temos também a vitamina C de R$ 14,40 por R$ 4,99 todos esses produtos estão no Liquida Rolim o Tossilax também está no Liquida Rolim uma cartela custa R$ 9,45 se você comprar apenas uma cartela com 10 sai por R$ 5,16 três cartelas você acaba pagando R$ 9,45 mais barato ainda durante essa semana também estamos com promoção do umidificador da marca Incoterni capacidade para 3 litros de R$ 130 por apenas R$ 99,99 venha conferir e para você que mora aqui em Rolim de Moura pode estar ligando 3442-2179 3442-3333 entregamos em sua casa sem nenhum preço adicional venha conferir venha para a farmácia São Paulo que agora é Rede Max a rede farmácia popular mais barata do Brasil Valeu Gildo e é o seguinte muitas pessoas participando e aqui eu agradeço o carinho da audiência da Maria Iris da Silva Pereira e olha é o seguinte as pessoas que estão participando uma boa parte não está colocando o nome participe e coloque o seu nome você concorda que o seu filho se case tão jovem tão adolescente dê a sua opinião algumas pessoas dizendo o seguinte concordo sim que filho só dá valor para os pais quando se torna pai também em alguns casos é verdade mesmo tem filho rebelde pra caramba não valoriza os pais aí quando assume uma responsabilidade que vê o peso nas costas aí valoriza um pouco mais os pais eu conheço pessoas assim olha e outra pessoa participando dizendo o seguinte sou totalmente contra o casamento na adolescência quem está casado há muito tempo está se separando imagina quem está casando agora tem gente casando só para tirar fotos e postar no face pois ainda pior ainda esse casamento sem pensar que as crianças que vem aqui em Rolim de Moura não está diferente do Pará ou do Maranhão não tem muitas meninas novas se casando e já se separando tem duas filhas solteiras e muito bem resolvidas casamento é no último plano infelizmente só não colocou o nome aqui da pessoa que participou mas obrigado pela sua participação outras pessoas participando uns dizendo que é contra outros dizendo que não concorda e assim vamos agradecendo o carinho da participação de cada uma destas pessoas e vamos falar agora o seguinte um caminhão muque acabou desengatando e desceu de marcha ré e bateu em um muro um caminhão muque acabou derrubando parte de um muro em uma residência no bairro Jardim Tropical o incidente aconteceu ontem à tarde na Avenida São Paulo de acordo com informações obtidas no local o motorista parou o caminhão acionou o freio e ao sair o veículo acabou descendo de marcha ré parando somente após atingir um muro por sorte ninguém se feriu tá certo ainda bem que ninguém se feriu olha e vamos agora novamente ao centro da cidade com o Vanildo direto do posto Miria 1 que tem um recado veja boa tarde Almir Sates boa tarde a todos que assistem a SIC TV o meu nome é Vanildo e eu falo diretamente do posto Miria 1 onde você encontra um tratamento especial para o seu veículo venha nos fazer uma visita e conheça a mais nova gasolina Petrobras Grid aquela que proporciona menos ruído e muito mais durabilidade para o seu motor temos também aqui o serviço de troca de óleo temos o serviço de lavador gratuito e aqui também você pode calibrar os seus pneus contamos com uma equipe preparada para lhe prestar sempre o melhor serviço e o melhor atendimento para o seu veículo passe por aqui faça uma pausa para fazer um lanche tomar um suco na nossa lanchonete postos Miria é assim combustíveis com qualidade e garantia para você chegar sempre muito mais longe postos Miria 1 aqui no centro da cidade próximo ao quartel da PM está certo então dá uma passada lá no posto Miria e abasteça o seu veículo muito boa a informação aí do Vanilda e muitas pessoas continuam participando só não colocou o nome aqui deixa eu ver aqui Almir boa tarde eu moro aqui no loteamento Bela Vista e gostaria de saber porque estamos sem água desde ontem de manhã e até agora nenhuma informação e o engraçado que a taxa o que pagamos mensalmente o valor já subiu infelizmente é a Michelle ô Michelle nós não temos essa informação ó você que trabalha na CAERD ligue aqui para o nosso programa no telefone fixo 3442 7328 e nos deu uma informação porque o loteamento Bela Vista está sem água desde ontem de manhã tem muitos moradores precisando limpar suas casas já ô a Michelle ainda diz o seguinte olha não brinquem com o Almir eu acho ele um gatinho não compare ele com uma galinha de Angola ele é muito simpático né tá certo aí Michelle obrigado por me defender oh engraçadinho você é muito gatinho não é não engraçadinho esse nosso DJ não é não vou te contar e ela diz o seguinte eu casei com 13 anos meu esposo tinha 24 mas ele sempre foi trabalhador e até hoje mas eu falo sempre para minha filha que eu quero que ela estude antes de qualquer coisa eu estou até hoje casada com o mesmo homem e tenho quatro filhos e sou feliz que bom que maravilha felicidade para você que Deus esteja sempre presente na sua vida conjugal e assim vamos para um rápido intervalo comercial na sequência mais informações fiquem conosco o balanço geral feito para você e aquela piscadinha do McQueen agora não dá um tempo aí rapaz balanço geral feito para você e hoje nove de setembro olha é o seguinte muitas pessoas continuam participando dando as suas opiniões em relação ao que perguntamos no início do programa você concorda que sua filha se case tão jovem tão nova muitas pessoas participando e é o seguinte eu quero pedir antecipadamente desculpas porque não vai ter como ler todos os recados aqui porque são muitas participações né dezenas e dezenas participações não tem como atender todos os pedidos inclusive tá beleza produtor daqui a pouquinho dá um tempo aí rapaz o diretor quer mais notícias aguarda um pouquinho rapaz tenha paciência olha é o seguinte um telespectador perguntando Almir você falou no início do programa que iria mostrar um cachorro mas eu vou mostrar sim e é agora você vai ver que um cachorro foi um casal na verdade sumiu e acabou aparecendo em uma residência a cachorra ficou no quintal e ficou presa ali e o cachorro saiu então a mulher diz o seguinte que mandou aqui a foto Almir ajude alguém a encontrar esta cachorrinha que está desaparecida em minha casa é da raça pastora alemão ela sumiu e chegou aqui e está presa no meu quintal eu moro no centro perto da Luminorte na avenida Vitória 4921 então está aí se você é o dono deste animal então vá lá na avenida Vitória 4921 cachorra e uma cachorra uma cadela por sinal muito bonita e outras pessoas continuam participando aqui do balanço geral deixa eu verificar aqui rapaz é muita mensagem que está chegando haja coração haja coração então está bom está bom diretor o diretor quer que eu deixe nosso telespectador cada vez mais bem informado então eu vou falar aqui uma notícia muito importante que vai falar do cultivo do soja está certo então a região de São Francisco que é promissora Vilhena Mato Grosso então veja aqui que produtores do soja irão percorrer mais de 1.200 quilômetros para conhecer regiões produtivas em Rondônia A Central Agrícola distribuidora da multinacional realizou na noite de terça-feira em Vilhena o lançamento ou abertura da segunda edição do segundo tour técnico do campo ao porto o caminho da soja que percorrerá mais de 10 municípios rondonienses nos próximos três dias para apresentar as possíveis áreas propícias para a produção de soja e milho o vice-governador de Rondônia Daniel Pereira e o secretário de Estado da Agricultura Evandro Padovani participaram da solenidade de abertura e recepcionaram os empresários e produtores da região do Estado do Mato Grosso Pereira parabenizou a iniciativa e afirmou que iniciativas como esta fomentam o crescimento em Rondônia é importante salientar da forma como o Estado está crescendo e que podemos fazer uma projeção para que possamos superar muitos Estados em um curto espaço de tempo com altos índices de produtividade existe uma crise econômica assustando o Brasil contudo Rondônia Mato Grosso e Tocantins são os únicos Estados que estão mantendo seu crescimento devido conforme ao perfil produtor na realidade a soja tem ganhado uma expansão muito grande já na área de Vilhena Mato Grosso nem se fala e agora para a região de São Francisco Seringueiras São Miguel do Guaporé também ganhando grandes proporções e realmente o cultivo está crescendo a cada dia inclusive aqui no município de Rolim de Moura Castanheiras Castanheiras mesmo é um grande produtor de soja hoje que inclusive no ano passado mostramos algumas reportagens de grandes cultivos está certo? e agora vamos para o centro da cidade com a Sueli que fala de um recado especial de três irmãos Olá gente boa tarde olha aí três irmãos com o liquido Rolim um sucesso superou as expectativas todas então um super sucesso mesmo então venham conferir olha nós temos calça jeans feminina a partir de nove noventa é muito barato a partir de nove noventa calçados com setenta por cento de desconto calçados com cinquenta por cento de desconto lindos vestidos também na promoção super barato roupa infantil adulto calçados feminino masculino super barato nesse liquida Rolim que está um sucesso então vem para o três irmãos e aproveite esse liquida Rolim que vai até domingo até domingo dia treze então vem para cá e dizendo que você pode comprar nesse preço com desconto até uma entrada mais dois no preço de aviso tá três irmãos coisa boa bom e barato é aqui dizendo também que nós temos chuteiras tá dezenove e noventa é isso mesmo chuteira dezenove e noventa então vem para três irmãos e aproveite o liquida Rolim um espetáculo de promoção tá vem para cá então vai lá vai lá na três irmãos e as pessoas continuam participando ah deixa me ver aqui a Sandri Leia do Jardim dos Lagos ela diz que não concorda com o casamento precoce pois as meninas tem que estudar e desfrutar da adolescência pois ainda é criança e ela eu sou contra o casamento e tem que orientar e aconselhar as meninas e assistir menos novela valeu então obrigado pela sua participação tem uma garota que não colocou o nome de Salmir tá parecendo uma galinha de Angola mesmo maravilha gente é o seguinte o balanço geral de hoje vai ficando por aqui como que é ah tá então ainda tem um minuto e vinte diretor ah tem que mandar um abraço então eu vou mandar um abraço então especial pra você amiga dona de casa você do lar que prepara aquele almoço especial para o seu filho para a sua filha para o seu marido enfim você que está no trabalho você nas lanchonetes no centro da cidade nos bares não é nos salões de beleza quanta gente bacana nos assistindo neste momento obrigado pelo carinho da sua preferência porque o balanço geral de hoje vai ficando por aqui prometo voltar amanhã se assim Deus vai nos permitir fique conosco porque eu estarei de volta amanhã um abraço a todos e um bom final de tarde fui e aí Legenda Adriana Zanotto